Divino Rufino agora acompanhando, gente, a história de um dono de farmácia e funcionários de uma farmácia, eles estão cansados de serem furtados, na verdade, o assalto é quando tem emprego de violência e o furto é quando pega sem ninguém ver. Então, nesse caso aí, o Divino está na região noroeste de Goiânia e vai trazer as informações. Divino, pelo que a gente percebe nas imagens, o foco é material de higiene e limpeza, né? Bom dia pra você. Exatamente, Oloares, bom dia pra você e pra todos que estão ligados na Record TV Goiás. Tem um ladrão de desodorante aqui que está tocando terror na farmácia, Oloares. Em maio, nossa equipe esteve aqui na farmácia pra mostrar uma onda de furtos que estava tirando a paz do dono da farmácia, da gerente e dos funcionários. Depois da nossa reportagem, parece que os ladrões deram uma sossegada. Hoje, chegando aqui, encontrei a Vitória e falei, Vitória, não queria te ver novamente. Ela falou, por quê? Eu falei, porque se a gente voltou, se vocês chamaram a gente novamente, é porque os furtos também voltaram. E foi isso mesmo, né, Vitória? Tem um ladrão de desodorante que no último sábado e no domingo levou embora 14 desodorantes. Boa tarde. Boa tarde. É, infelizmente, né, a visita dele não é por uma boa causa, né? Gostaríamos que fosse, mas infelizmente não é. E o ladrão voltou. Dessa vez, uma outra pessoa muito bem trajada, né, muito bem trajada. Em média, nós demos falta de 14 desodorantes só nesse final de semana. Sábado e domingo. A sexta-feira eu nem incluí ainda, né? Será que ele tem mania de ficar cheiroso? Será que ele faz o quê com esses desodorantes, hein, ô Vitória? É, prejuízo de 200 reais aqui pra loja. Em média, o prejuízo de 200 reais calculado em cima desses 14 desodorantes, né? É, o que ele faz? Troca por droga. Criamos nós que ele troca por droga, né? Infelizmente, então, os usuários de droga, os moradores em situação de rua, aqui na região da Vila Mutirão, continuam, então, aí, atacando os comerciantes, supermercados, farmácias. Estão tocando o terror. Estão tocando o terror. Não vou dizer que esse é morador de rua, não, porque ele tava muito bem trajado. Ele é totalmente diferente do perfil da reportagem que nós fizemos em maio, né? O perfil dele é outro. Era uma pessoa, assim, ó, livre de qualquer suspeita. E não é só desodorante, não. Ele gosta da casa limpinha também, que até aqui na Rede Ratinho, aqui na nossa esquina, eles furtaram aquela lavadora elétrica. Então, assim, gosta de tudo bem limpo, né? O circuito de segurança mostrou ele levando embora os desodorantes. Ele entrou, colocou ali dentro da calça os desodorantes. Dentro da calça. Segundo relatos aqui da vizinhança, ele, inclusive, saiu com as calças até abertas, porque não coube tanto desodorante, né? Então, ele foi colocando, colocando, até a calça tava aberta quando ele saiu de dentro da drogaria. E aí, levou embora os desodorantes e agora vocês pedem, mais uma vez, reforço no policiamento, porque não só vocês, mas também os outros comerciantes aqui não aguentam mais. Isso. Nós pedimos um maior policiamento, né? Uma rota mais intensiva aqui na região. A gente vê, realmente, o carro da polícia subindo e descendo a avenida, mas, assim, só subir e descer não tá resolvendo o nosso problema, né? E não é só aqui. Então, o problema é na vizinhança em geral, nos comerciantes em geral. A gente conversa com um, com outro, e a onda de furto continua. Vitória, obrigado pela entrevista. Boa sorte pra vocês. Espero não te ver novamente, né? Porque toda vez que a gente volta é porque, infelizmente, os furtos voltaram. Ó, nós entramos em contato com a polícia militar e eles informaram, em nota, que a demanda foi repassada pro comando do 13º Batalhão de Polícia, que é a unidade responsável pelo policiamento aqui na região da Vila Mutirão. Ressaltou ainda que é fundamental, Aloares, as pessoas realizarem o registro, né? Fazer o boletim de ocorrência, como fez a Thaís nesses últimos furtos, no sábado e no domingo. E em caso de situação de suspeição, né? De suspeitos, a população local pode acionar a viatura pra devida averiguação através do 190 ou através do celular, que é o 9-9-6-37-19-63. 9-9-6-37-19-63. É, e a pessoa, Divino, todo mundo sabe, né? Todas as farmácias têm ali uma câmera de segurança posicionada em cada canto. Ou seja, olha aí, a pessoa acha que é esperta demais. Se você conhece um camarada aí, ó, ligue pra Polícia Militar 190, 1-9-7, que é o disco de denúncia da Polícia Civil. Ele é fácil ser identificado. Ele não tem aquele perfil de morador de rua. Pelo menos, assim, a aparência dele ali não lembra um morador de rua, né? Obrigado, Divino. A gente torce para que, quando a gente voltar, é pra falar de alguma coisa realmente positiva, né? Então, a gente tem que ver, né?